Meu querido amigo Jeremias Neto, sim, foi traumático, porque todos aqueles que passam por um processo como eu e minha família passamos, sabe que isso é traumático. Quando eu falo eu e minha família, eu estou falando eu, Amélia, o meu marido e os meus três filhos. Na realidade, três meninas. Eu, das minhas três gestações, eu sempre quis um menino, mas não o tive. Três meninas. Prefiro aqui não declinar o nome das meninas, até porque isso não vem, não é a questão principal da minha carta, da minha história. Então, a minha família sou eu, Amélia, o meu marido Jurandir e as minhas três filhas. Vivemos aqui em São Paulo. As minhas filhas nasceram aqui em São Paulo, cresceram aqui em São Paulo. E sempre tivemos uma opção de vida. Eu nunca morei em apartamento. E olha que não foi por falta de oportunidade não, Jeremias, porque oportunidade eu tive em muitas. O fato é que nós sempre gostamos e gostávamos e vamos gostar sempre de animais de estimação. Então, eu sempre preferi casa, casa-terra, porque na casa-terra é evidente. Lá na casa-terra você cria o cachorro, você tem o gato, você tem o papagaio, você tem o periquito, você tem mais liberdade. A casa dá mais liberdade para isso. Você quer fazer um churrasco? Pronto. Você faz um churrasco, você chama os amigos. Você quer fazer uma festa? Também não tem problema. Você faz a festa e por aí vai. Então, sempre optamos por casa-terra. Tanto eu, quanto o meu marido e as minhas três meninas. Embora a idade das minhas meninas sejam 12, 8 e 4 anos. Quer dizer, todas pequenas também. Morávamos na Vila Mariana, numa rua bastante conhecida de Vila Mariana. E aí a gente toca a vida, como toda e qualquer família da cidade de São Paulo. Aquela família que sai para trabalhar durante o dia, que deixa os filhos no colégio, que parte do dia tem uma empregada doméstica, uma secretária do lar, uma babá para ajudar, e que depois volta à noite e vai para o jantar. E todos se assentam ao redor da mesa, querendo saber como foi o dia do outro. Então, sempre primamos por isso. E tocamos a vida. Até o dia em que a minha casa foi assaltada, tudo foi maravilhoso. Porque eu nunca, Jeremias, eu nunca havia passado pelo processo de ser assaltado, principalmente assaltado dentro de casa. Assaltado dentro de casa, eu digo, três bandidos que entraram com arma na cabeça e que levaram muita coisa. Fizeram de refém a mim, meu marido e as minhas três meninas. As três ainda menores do que são hoje. Foi traumatizante porque, eu me lembro bem, era uma noite de sexta-feira, ficamos por quase cinco horas nas mãos dos assaltantes. Eles levaram valores materiais, eu digo. Dinheiro, não muito. Joia, relógio, um aparelho eletrônico. E, claro, ficou o trauma. Ficou o trauma para mim, como a esposa. Porque é duro você ficar com uma arma na cabeça, sabe? O tempo todo, aquela ameaça. Porque o bandido, ele ameaça. Ah, eu vou matar. Cadê a joia? Cadê o cofre? Eu vou matar. Não era uma casa de rico. Falar, ah, era uma casa de rico. Não, mas uma casa ajeitada que você leva a vida toda para construir. E aí, depois, pegou a minha filhinha, a minha filhinha menor. Nossa, Jeremias, quando colocaram a arma na cabeça dela, claro, para nos pressionar, aquilo foi, aquilo foi de uma dor sem medida. Pois assim fizeram. Graças a Deus. Foram cinco horas nas mãos dos bandidos que pareceram uma eternidade. Eu não desejo para nenhum cachorro o que nós passamos. Só que depois do assalto, eu não sei se você já sofreu assalto, a gente fica mexendo. Tanto é, Jeremias, que eu desenvolvi um diabetes emocional depois do assalto. As minhas três filhas passaram a ter medo, fobia. Medo de tudo, de qualquer barulho que tivesse dentro de casa. O meu marido cismou de ter um cão de guarda. Sabe o cachorro da raça Pitbull? Pois bem, enquanto ele não comprou um Pitbull, ele não sossegou. Falou, não, precisamos ter um cão de guarda aqui, que as coisas aqui, as coisas em São Paulo estão feias demais. Arrumou um cão da raça Pitbull e deixou em casa. Passou um ano. E eu me lembro que no decorrer desse ano, na mesma rua em que moro, uma outra casa foi assaltada. Não a minha, uma outra casa. Também não teve nenhuma morte, mas isso deixou meu marido ainda mais cabreiro. Foi aí, Jeremias, que o meu marido toma uma decisão, contra a minha vontade, que mudaria o rumo de nossas vidas. Fomos assaltados uma vez. Todos ficaram traumatizados. Ele arruma um cão de guarda. As minhas filhas ficaram assustadas. No prazo de um ano, uma outra casa no mesmo quarteirão, na minha rua, também foi assaltada. O meu marido tomou uma decisão. Até pensei que ele quisesse vender a casa, comprar um apartamento onde tem muito mais segurança. Mas ele nunca gostou. Não, não tem espaço, porque não tem espaço pra carro, porque não tem espaço pra receber as pessoas, porque não tem espaço pra isso e pra aquilo. Não, um dia o meu marido chegou em casa com um revólver. Um revólver. Um revólver calibre 38. O Jurandir, pelo amor de Deus, você... O que é isso, Jurandir? As meninas já haviam se deitado, cada uma... Elas estavam, quer dizer, dois quartos, né? Um pra pequenininha e o outro pras duas maiores. Elas já tinham ido pro quarto. Sabe como é que é o jovem, a criança, o adolescente? E estávamos eu e ele na cozinha. Jurandir, essa arma... Quero ver agora. Amélia, eu quero ver agora quem é que vai entrar aqui em casa agora. Isso aqui, ó. Isso aqui é legítima defesa. E, ó. Isso aqui não é à toa, não. Estou fazendo curso de tiro. Você nem está sabendo. Estou fazendo curso e comprei. Isso aqui é um revólver calibre 38. Isso aqui, ó. Se você atirar direitinho, você mata o safado. Pelo amor de Deus, Jurandir. Uma arma em casa. A gente tem três filhas pequenas. De que adianta amanhã ou depois entrar um bandido aqui? Você vai querer trocar tiro? Trocar não. Eu mato ele. Pelo amor de Deus, você não tem domínio. Você não tem vivência com isso. Jeremias Neto aqui, um aviso. Para as pessoas que estão te ouvindo, estão te assistindo. Ter uma arma em casa, só realmente se de fato souber manuseá-la. Se não souber, fica quieto. Mas o meu marido, teimoso que nem uma porta. E Jeremias Neto, parecia. Parecia que alguma coisa estava me dizendo. Parecia que alguma coisa estava me falando que ia acontecer. Parecia que alguma coisa estava me dizendo que ia acontecer. Ele comprou essa arma passado um mês. Nós estávamos às vésperas de um feriado prolongado. Você sabe como é que é feriado prolongado na cidade de São Paulo? A grande maioria viaja. Os nossos vizinhos, por exemplo, por hábito. Uns vão para o interior, outros vão para a praia. Outros vão visitar parentes. Então, poxa vida, a rua fica mais vazia. Era um feriado. Eu não me lembro exatamente que feriado era, mas caiu numa quinta-feira. Então daria um feriado muito prolongado. Quinta, sexta, sábado e domingo. Então na quarta noite a nossa rua esvaziou. Tinha um guardinha. Nós até dávamos um dinheiro para o tal guardinha. Mais nada que resultasse numa proteção, uma insegurança. Nada disso. Bem, passou a noite de quarta. Ficamos em casa. Exatamente naquele feriado, não fomos viajar. Porque as minhas filhas teriam uma apresentação na escola na sexta-feira. A escola particular não emendou o feriado. Então nós ficamos em São Paulo. Quinta-feira à noite. Eu estava... Eu estava deitada no meu quarto com o Jurandir e estávamos assistindo um filme. As meninas estavam brincando em um dos quartos. Não me lembro a brincadeira. Tinha até uma amiguinha delas, junto com elas. E eu estava tranquila assistindo o filme. Morando em casa térrea, com o cão de guarda. Eu percebi um barulho no andar de baixo da casa. Detalhe. Sobrado. Eu estava no andar de cima. Uma casa térrea, porém sendo sobrado. Então eu estava no andar de cima e percebi um barulho lá embaixo. Mas até aí, o cachorro bateu em alguma coisa. Caiu um balde. Alguém passou e o cachorro alarmou. O cachorro latiu. Mas o Jurandir já ficou de orelha em pé. Ele se levanta e desce para ver o que está acontecendo. Jurandir, cuidado, hein? Mas ele não desceu armado, não desceu com nada disso, não. Ele desceu para ver o barulho. Talvez o nosso cachorro tivesse, sei lá, pego um passarinho. Eu não sei. Tinha um barulho lá embaixo. Ele desceu. Jeremias, quando ele desceu, eu escuto o quebrar de louça. Sabe louça se quebrando? Como se alguém esbarrasse e a louça caísse no chão? Logo deduzi, era a louça que ficava na mesa de centro da minha sala. Eu desci correndo. Quando eu desço correndo, a imagem que eu vejo é o meu marido e um ladrão. Um agarrado ao outro, rolando no chão da sala. Eu começo a gritar. Socorro! 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 E eles lutando. Luta corporal. Soco, tapa, chute. O ladrão não parecia estar armado. Ele estava em posse de um canivete, de uma faca. E esse canivete, essa faca estava no chão. Porque o meu marido conseguiu desarmá-lo. E o meu marido grita para mim. Pega a arma correndo. Vai dizer isso para mim? Pegue a arma correndo. Vai! Pelo amor de Deus. Jurandir, você tem que paralisar. Eu não vou pegar a arma. Se não, ele mata a gente. E soco! E o bandido tenta se livrar e não consegue. E isso e aquilo e não dá. Jeremias, eu não tinha escolhas. Subi e voltei para o nosso quarto. Tranquei o quarto das meninas. Eu falei, fiquem aqui. Fui até a gaveta. Ficava no alto, onde ele guardava a arma. Peguei a arma. A arma já estava carregada. Desci as escadas com a arma em punho. E apontei. Para! Para que eu vou atirar. E ele se agarrando com o homem. Tinha momentos em que ele jogava o corpo do bandido para que eu atirasse. E tinha momentos em que o bandido conseguia jogar o corpo dele na frente. E eu perdido. E ele atira. Atira. Mira nele e atira. Eu mais tremia do que mirava. Quando então eu aponto a arma e... Dei dois tiros. No que eu dei dois tiros... O meu marido cai e o bandido sai correndo. Meu Deus do céu. Ao invés de acertar o bandido... Eu acertei o Jurandir. Socorro! Jurandir! Sai correndo. O bandido saiu correndo. Daqui a pouco veio um vizinho. Parou um carro. Veio uma outra pessoa. Daqui a pouco quando eu vi tinha polícia, ambulância. Todo mundo na porta da minha casa. Xerinias, eu... Eu acertei. Eu acertei o Jurandir. Eu acertei o Jurandir com dois tiros. Dois tiros. Meu Deus do céu. Um tiro. Um dos tiros. Pegou a região do abdômen. Não causando muito estrago. O problema foi o segundo tiro. Eu, com as mãos trêmulas, sem nunca ter atirado na vida. O segundo tiro foi mais problemático. Atingiu o fígado. Foram dois meses. Foram dois meses dentro de um hospital. Numa UTI. Lutando agarrado a um fio de vida. Porque, Jeremias, quando um tiro pega um órgão vital, que é o caso do fígado. Meu Deus do céu. Aquilo causou um estrago muito grande. Os médicos não davam esperança. Eu me culpava. Eu me culpava todo dia. A culpa é minha. Eu matei meu marido. Eu matei meu marido. Se ele morrer, a culpa é minha. Se ele morrer, a culpa é minha. Se ele morrer, a culpa será minha. O que ele vai fazer, meu Deus do céu. O que eu vou fazer sem ele? O que ele tinha que comprar essa arma? O que ele tinha que comprar essa bendita dessa arma? O que ele tinha que levar essa arma para casa? Eu não fui capaz nem de atirar no bandido. Eu atirei nele. Jeremias, eu estou aqui abreviando, sem falar do processo, sem falar de tudo, embora estivéssemos em legítima defesa. Há uma série de coisas, advogado, enfim. Depois de dois meses, infelizmente, meu amigo, infelizmente, ele não resistiu. Foi uma despedida sem nenhuma palavra. Eu me lembro, eu voltei para casa já cansada dessa rotina de hospital. E quando me ligaram, eu logo deduzi. Eles nunca dizem ao telefone, né? Olha, vem aqui. Tivemos uma intercorrência, vem aqui. Quando eu lá cheguei, os médicos... Poxa vida, ele não... Ele não sobreviveu. Jeremias, eu... Eu fiquei sem chão. Ganhei a... Não a antipatia. Mas carrego em minhas costas a culpa por ter matado o pai de minhas filhas. Aliás, a menorzinha é a que mais me culpa. Oh, mamãe... Por que você matou o papai? Por que você matou o meu pai, mãe? Por que... Oh, minha filha, um dia... Um dia você vai entender o que aconteceu. Hoje você não tem idade para isso, mas um dia você vai entender. A família do próprio Jurandir não olha na minha cara. Para se ter uma ideia do momento em que vivo, no próprio velório, eu tive que... Que num horário diferente do horário em que a mãe, o pai e os irmãos estavam. Fizeram de tudo, inclusive para tirar a guarda das crianças. O que eles não conseguiram graças a um bom advogado que eu contratei. O mais doloroso é saber que eu não comprei nada. Eu não busquei arma nenhuma, foi tudo a pedido dele. Exatamente como eu descrevi na minha história. E mais... O mais doloroso é ter a rejeição das minhas filhas. Por isso eu quero que a minha carta, Jeremias, seja... No teu programa, onde ela chegar. Exemplo para as pessoas que estão te ouvindo, que muitas vezes pensam que comprar uma arma... É a maneira mais inteligente de defesa, não é? Eu sabia desde o primeiro momento, eu sabia. Desde o primeiro instante, eu sabia que aquilo não ia dar certo. Desde o dia que o Jurandir chegou com aquele revólver calibre .38 e mostrou para mim, eu sabia que aquilo não ia acabar bem. Se eu pudesse, eu teria jogado fora. Hoje, estaríamos felizes e todos muitíssimo bem. Assim, essa é a minha história. Diz o ouvinte que te acompanha todos os dias. O que escreve essa carta? Com dor, uma dose de desespero, mas também uma boa porção de desabafo. O que nos faz sempre bem. Obrigado. Obrigado. Meu querido amigo, Jeremias Neto. Você sabe que eu e meu marido ficamos casados por 10 anos, até decidirmos ter filhos. Na realidade, nós esperamos todo esse tempo para que eu pudesse me estabilizar financeiramente junto com ele. E ter mais tempo para me dedicar à maternidade. Ah, Jeremias, eu sou do tipo, e fui do tipo que, antes do meu primeiro filho nascer, eu li todos os livros sobre maternidade possíveis. Ser mãe, ser mãe sempre foi a responsabilidade mais importante para mim. Vou ser honesta com você. Ser honesto. Família, família, sempre foi minha prioridade. Sabe, família para mim é sagrada. Família para mim vem em primeiro lugar. Filhos para mim, bem criados. Na minha cabeça, filho primeiro, marido primeiro, primeiro meu lar, primeiro a minha casa. E depois viriam as outras coisas. Porque eu sempre fui uma pessoa muito organizada. E extremamente preocupada com tudo isso. Eu sempre levei família muito a sério. Eu queria trabalhar? Queria. Mas eu sabia que meu trabalho maior, como mãe, era proteger os meus filhos dos perigos desse mundo. Por que que eu estou fazendo essa introdução à minha história? Para você e seu ouvinte entender que tudo aquilo que aconteceu comigo, eu acredito que poderia ter acontecido com qualquer ser humano. Mas se faz necessário essa introdução, para que você entenda e compreenda que fatalidades acontecem todos os dias. Por mais cuidadosa, por mais zelosa que você seja. Minha filha Joana nasceu em 2007. Quando a Joana nasceu, o meu filho mais velho tinha dois anos. Então a Joana mais nova, 2007. O meu filho já tinha dois anos. Ela nasceu alguns meses depois de eu ter começado o meu trabalho como professora. E nós estávamos tão felizes. Nós estávamos tão satisfeitos. Joana, Joana era uma bebê muito linda. Sabe, uma bebê bonita, linda e feliz. Porque existem, todo mundo diz, ah, bebê é tudo igual. Bebê, tu tem cara de joelho. Não, peraí, pare. Abra parênteses. Joana, minha filha, era uma bebê lindíssima. E feliz. E eu amava ser mãe. Aliás, um dos motivos por eu ter decidido pela carreira de professora, era porque ela me permitia maior flexibilidade nos horários. E assim poderia ficar mais com os meus filhos. Vamos lá. Fiz toda essa introdução para entrar agora na minha história. Para que o teu ouvinte, para quem te ouve, para quem te assiste, pudesse e possa compreender tudo o que aconteceu daqui em diante. Jeremias, Jeremias, era uma quarta-feira, 20 de agosto. Joana, tinha quase 11 meses. Aquela era a primeira semana da nossa nova rotina. Durante todo o verão, antes de ir trabalhar, eu levava meus dois filhos para ficarem com a mesma babá. Agora, meu filho estava começando a ficar na escolinha. E a Joana, ficando com a babá, Marília. Ouça bem o detalhe. Então, meu filho ia para a escolinha e a Joana, com 11 meses, ela ia ficar com a babá, com a Marília. Então, eu precisava levar meu filho na escolinha primeiro, e só depois levar Joana para Marília cuidar. Essa era a minha rotina. Durante o verão, não. Durante o verão, os dois ficavam com a mesma pessoa. Mas agora não, meu filho estava na escolinha. Então, eu tinha que fazer... Esse era o meu itinerário. Primeiro, eu levei primeiro meu filho para a escolinha. Lembro-me. Lembro-me. De eu e Joana termos brincado com o meu filho por cerca de 20 minutos antes de deixá-lo na escolinha. Meu filho tinha chorado na segunda e na terça em que o deixei lá. Mas na quarta-feira ele ficou muito bem e não chorou. Então, nós brincamos. Peguei Joana com 11 meses. Eu peguei a Joana. Peguei a Joana de volta no carro, e seguimos para Babá. Então, deixei meu filho na escolinha. Peguei a Joana, voltei para o carro. Joana, meu bebê. E fui e caminhei para Babá. Depois eu iria para o meu trabalho. Mas sabe quando você está completamente concentrada no caminho? Sequer eu estava com o rádio ligado. Sequer eu estava com o rádio ligado. Eu também olhava sempre para a minha filha com aquele espelhinho que permite ver as crianças atrás. Então, eu fiquei conversando e brincando com Joana. Porque eu queria que ela ficasse acordada até chegar na Babá. Ouça bem. Mas, ela acabou dormindo. Deixo meu filho na escola. Repito. Isso. Deixo meu filho na escola. E vou levar a Joana para Babá. Então, eu coloquei a Joana no carro. E vou conversando, brincando. Sabe, dirigindo. E olhando no retrovisor e brincando com ela. Joana! Ô, lindinha da mamãe. Cadê a minha Joaninha? E ela sorria. Mas, teve um momento. Você sabe como é que é o trânsito? Ela dormiu. Ela dormiu. E quando eu vi que ela estava num soninho bom. Eu comecei a pensar em como iria tirá-la da cadeirinha. E colocá-la na casa da Babá sem acordá-la. Passei a visualizar exatamente como faria isso. E, de repente, de algum jeito. Eu sei que é difícil entender. Você que está acompanhando essa história. Eu sei que é difícil. Mas, ouça. Mas, é como se o meu cérebro tivesse virado um interruptor. E eu tinha certeza que já havia deixado a Joana com a Babá. Eu achei. Na minha cabeça. Não sei. Eu não sei, Jeremias. É uma espécie de lapso. De cisão. Em meus pensamentos. Eu tinha deixado a Joana com a Babá. O que eu fiz? Segui para o meu trabalho. Joana. Dormindo no banco de trás. E eu. Segui para o meu trabalho. Porque, como eu estava certa. De que Joana estava segura com a Babá. Eu comecei a pensar nas coisas que tinha que fazer quando chegasse no trabalho. Por favor. Vou repetir. Na minha cabeça. Eu tinha certeza. Eu tinha certeza. Deixei a Joana. A minha bebê. Com a Babá. Com a Marília. Meu filho. Eu deixei na escola. Agora. Agora eu vou para o meu trabalho. Eu não sou uma especialista em como o cérebro funciona. Mas. Você sabe que desde que aconteceu isso com a minha filha. Eu me informei um pouco mais sobre como o cérebro processa a rotina. E eu aprendi que a parte do cérebro que controla comportamentos de rotina. No caso de deixar meus dois filhos em apenas um lugar. Pode substituir a parte do cérebro que controla novos comportamentos. Que no meu caso era levar cada um dos meus filhos para um lugar diferente. A mudança na rotina. Somada. A visualização detalhada que fiz em minha cabeça. Sobre como deixaria minha filha na Babá. Foi o suficiente. Para que eu tivesse certeza que já havia deixado minha filha. E seguisse normalmente para o trabalho. Então eu cheguei para trabalhar Jeremias. Normal. Parei meu carro no estacionamento. Peguei minha bolsa que estava no banco da frente. E segui confiante de que havia feito tudo certo. Meu coração fica partido em pensar que eu tive um dia de trabalho normal. Sem saber. Que a minha filha estava perdendo a vida. Na minha cabeça. Meu Deus. Se eu pudesse voltar. Se eu pudesse voltar. Na minha cabeça está tudo ok. Por favor não me julguem. Por favor não me julguem. Na minha cabeça. Está tudo certo. Bem. Por volta das 13 horas. Eu voltei para o meu carro. Dei as minhas aulas. Sou professora. Lecionei durante toda a manhã. Por volta das 13 horas. Eu voltei para o meu carro. Para ir buscar os meus filhos. Um na escolinha. E o outro na casa da Babá. Quando eu abri a porta do meu carro. Tinha algo estranho no banco de trás. Jeremias Neto. Foi aí. Foi quando eu vi a minha filha dentro do carro. Eu senti pânico e terror. Um desespero sem igual. Eu estava tão confuso. Eu não sabia quem tinha colocado minha filha lá. Foi quando eu tentei me lembrar. De ter levado minha filha até a Babá. E eu não consegui me recordar desse momento. Então eu percebi que havia cometido o maior erro de toda a minha vida. Eu. Esqueci a minha filha no banco de trás. Pelo amor de Deus. Socorro. Socorro. Pelo amor de Deus. Minha filha está morrendo. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Eu abri. Jeremias. Eu percebi. Minha filha. Minha filha estava dentro do carro. Eu havia esquecido minha filha dentro do carro. Eu gritava, mas não tinha ninguém por perto. Lembro-me de ter ligado para os bombeiros com as mãos tremendo. É impossível falar sobre a dor que eu senti naquele momento. Eu queria morrer e sentia que de fato eu iria morrer. Eu mal conseguia falar e tive que me deitar porque não tinha forças para ficar em pé. Queria que a terra se abrisse e me engolisse. Eu não conseguia nem chorar ou berrar para extravasar. Mas por dentro eu estava muito atormentada. Na ambulância. Na ambulância, meu amigo. Eu vi um milagre. Não era possível. Ainda havia sinais de vida. Para reanimar a Joana. Colocaram sonda no narizinho dela. Com injeção de medicamentos. E ela foi respondendo. Mas não foi suficiente. Tinha ainda sinais vitais. Mas não foi suficiente. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Que dor é essa? Que dor é essa? Jeremias. Que dor é essa? Eu não era possível. Eu. Cuidadosa. Eu. Atenta a tudo. Eu. 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 Eu deixei minha filha no banco de trás. Eu esqueci. Como é que pode uma mãe esquecer? Eu esqueci. E Joana? Joana veio a falecer de. De parada cardiorrespiratória. Claro. Ela ficou a manhã toda debaixo de um sol. Debaixo de um sol quentíssimo. Minha vida feliz e tranquila. De repente se transformou em um pesadelo. Pior do que eu poderia imaginar. Jeremias, eu fui muito julgada pela sociedade. Mas nada se comparava à dor que eu sentia. Por ter perdido a minha filha. Eu. Eu sinto saudades da minha bebê. Com uma intensidade que só um pai ou mãe que perdeu um filho poderia sentir. Uma das coisas mais duras que o estranho já me falou foi. Como é que você não pensou na sua filha durante o dia? Como você pode esquecer a sua filha? Meu Deus. Mas na minha mente eu não havia me esquecido dela. Eu achei que ela estivesse em segurança com a babá. Eu achei que ela estivesse bem com a babá. 20 minutos após eu ter chegado no trabalho. Eu até mandei um e-mail para uma colega. E neste e-mail eu escrevi um parágrafo inteiro sobre a Joana. Também deixei meu celular comigo o tempo todo. Pois às vezes quando a Joana ficava doente a babá me ligava. Eu pensei nos meus filhos o tempo todo. O tempo todo eu, para mim, na minha cabeça, estava tudo certo. Desde a morte da minha filha em 2012. Não se passa um único dia. Ou mesmo uma única hora em que... Em que eu não pense nela ou na morte dela. Sabe, Jeremias, a dor de ter perdido a Joana? Continua. E eu levei muito tempo para conseguir escrever sobre o que aconteceu. Eu só consegui seguir em frente por causa do imenso amor de Deus. Da minha família e amigos. E porque sei que Joana está bem no céu. A minha carta, pois não. Pais e mães. Pais e mães, por favor, não cometam o mesmo erro que eu. Percebam que isso pode acontecer, sim, com vocês. O único jeito de prevenir essa tragédia é checar o banco de trás do seu carro. Toda. Toda vez que você for sair do veículo. Sempre coloque algo que você precisa. Sei lá, bolsa, carteira, no banco de trás. Faça um acordo com a babá ou qualquer outro cuidador do seu filho. Para que ele te ligue. Caso você não tenha deixado o seu filho com ele, conforme o combinado. Eu vou além. E hoje em dia eu faço o seguinte. Eu coloco um bracelete bem... Bem colorido e chamativo em meu braço. Sempre que coloco meu outro filho na cadeirinha e só tiro esse bracelete, quando eu tiver deixado meu pequeno no local combinado. Eu falei com dezenas de famílias que passaram pelo mesmo que eu. Jeremias Neto e ouvintes, vocês não têm ideia. De quantos casos como o meu acontecem, você não tem ideia. Sabe, isso acontece com pais amorosos e muito bons. O que todos esses pais têm em comum é que nenhum de nós percebeu que nosso amor não era o suficiente para proteger nossos filhos e nossos cérebros imperfeitos. Levamos uma vida cachorra, seca, corrida, difícil. Não temos nem tempo de nos queixarmos. Não temos tempo nem de chorar. E quem já passou por isso sabe bem. Filho pequeno é treino aeróbico. Não tem intervalo, férias, nem fim. É exaustão pura. Quando estamos bem, olhamos para trás. Admiramos a cria. Nos encantamos com a cena do pequeno dormindo feliz. Único momento de descanso. Agradecemos ao universo pelo ser que recebemos. E claro, não esquecemos o filho. Sou sua ouvinte, Ângela. Pensei que... que o meu amor fosse capaz de evitar uma tragédia como essa. Deus abençoe. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL